É um banana? É um Deadpool? O nosso colega deu um salto maior do que a perna dele está a dizer E já está a coisa a curar Eu estou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou em mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual é a seguir o 990 990 mais 10 E aí 990 mais 10. O que é que vem assim? Oh Maria, 990 mais 10. Conta pelos dedos, já que tu não sabes, conta pelos dedos Maria. 990 mais 10. Onde pode-se? 100? Não.이트ra-te a 3? 1000, maria, tu aprendes 1000 agora é 1000. E aí gente! Agora não. Mas tava que eu vi tiros. Tá, vamos afinar a ver. Estamos chegando. Aqui ou lá? Aqui dentro. Estão aqui em baixo. Estão aqui no raio 1. Vou sair pelas cabines. E tem ali, olha. Ali daquele lado. Fizeram uma parede agora. Só um bot. Só um bot sim. Agora vou ler aquele shield de 50 que eu não tenho. Onde é que está o gajo? Não há nada. Falei, eu quase botou-se. Oh, anda cá. A mais tiro? Vamos lá. Quase. Vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar aquele meio de aqui. Querem vir ao caminhão? Eu estou full já. Vamos perto. Vamos perto. Vamos lá. 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 É um braço! É um braço! Não, não, não. Não é para cá? É uma pistola Olha, tem mas é ali um loot não Houve ali guerra Ui, tem madeira Está ali um loot que nem é bom É bem estar aqui ainda fazendo Para lá o loot Ou pode ser que tenha lá a sniper pesada Pode ter sido os bots, mas os bots não devem ir até ali Uh, o teu irmão foi lá sim buscar a sniper pesada Éh, isto é uma rapice Éh, isto é uma rapice É bem, eles roubaram um sniper pesado então Não, ainda está aqui fora, olha Queres tu, volta, está aqui, olha Ah, nem sei Que eu nunca dou nada Queres levar isto? Oh, então leva eu Não, não Eu já tenho, não, mas eu levo mais Porque eu tenho uma coisa pistola em vias disso Portanto Tem shields Esta SMZ só tem 20 tir Um por essa Não, mas eu também não gosto desse Prefiro esta, que tem 30 É verde, mas é igual Alguém tem balas de snap? Tenho eu, 84 É, não facilita Agora está mal Agora está mal Vou dar tudo que ainda possa apanhar uma Não, não foi Não vai apanhar a snap Bastava de me dar metade Eu sou mal, sou mal Eu não utilizo 40, de certeza Tchau Tchau Ô tule que acas É, Luc Vamos pôr logo no barracão Ui Olha, é só a partir. Atom. Para aí não, opa. Agora deixei-me trocar de lado, que merda! Oh que carazes pá! É escapar! Me deixei aqui que hora, me deixei um baita! Ah bem, obrigado! Ele matou o homem mesmo! Por aí, manuel! Tem aí, galera! Tem aí! É um banana, é um 10 de pulso! Está a sur, matei todos! Está um banana! Só esse pé e está a sur! Não é banana, é este! Ainda está outro 10 de pulso ali ao lado! Finalizão! Estou com 10 de pulso! Jesus! Oh, neles! É um que falta para ali, estava aqui junto a mim! Vai lá, e este está sur, este está sur! Este eu tenho a certeza que está sur! Tira-lhe 100 e tal com uma... E já está a esquerda ou 5, então? Este é um gofú! Mas é voto! E o este aí, tira-lhe com a pamp que eu tinha! 100 e tal! 30! Ele já nem tem shield! 30! Ele já nem tem shield! Está aí, está aí atrás! Está aí atrás de palo! Está do bicho! Ele é lá, ele é! Espeitar o palo! Acertem palo! É um bot! Os cartões, os cartões! Apanha os cartões de pressa! Está tudo acabando! Está tudo acabando! Está aí um, está aí outro ao lado! Está embaixo, embaixo! Embaixo da construção! Está o meu à esquerda aí embaixo! Está embaixo! À esquerda, à esquerda, à esquerda! Está embaixo da construção! Basta a parede! Basta a parede! Vivo! 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 Vamos chegar... Com 5, vamos chegar 4 para 5! I'm going to run this way, I'm going to run this way! I'm going to run this way! I'm doing this way... On the wall! I'm going to attack you guys! Difícil é agora a coisa a escolher. É. É sempre assim. Agora vais levar o maiap. Quero, quero um. Tens aí muitos. Tens outro bicho, vai cá. Tem minis aqui. Eu levo. Porra, não tem nada de jeito. Sniperes pesados. Vinha para aí, snipers pesados, superados. Está aqui em cima, está aqui em cima. Ui Jesus, aqui é que está material. Essa era a minha shot. Olha, fiquei com o rocket. É a minha shot. Eu roubei-te a shot, mas era a minha, sabes? Não, não, fiquei com o rocket, apanhei o rocket. Mas tens aí a outra igual. Apanhaste a outra igual. Balas de coisa da IR, Paulo. Ou alguém que tenha balas da IR, eu tenho 18. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não mate ninguém, não mate. Não mate ninguém assim. Tá. E de... É isso mesmo. Eu só tenho 5. De que? Se alguém tiver também, de shot. Venho aqui. Split, eu tenho muita coisa. Falta um bicho só. Está ali, está ali. Já, já ouvi. Bicho é rocket para cima dele, oh. Desculpa. Desculpa. Acertei-lhe um tiro e não contou. 21. Ele está seguro. É 21 branco. Onde é que ele foi? Atrás da casa. Ah, grande snipeada! Que nóis! O Paulo fez-me a parede, mas eu ainda consegui disparar antes da parede. Tchau!